Estou mostrando alguns momentos para que as pessoas podem entrar, antes de efetivamente começar a falar na aula. Olá, Daikansan. Prazer em te ver. Está passando o caminhão do lixo e a Karina late bastante com os caminhões. Ok. Opa. Opa, John. Opa, Jefferson. Prazer em te ver. Opa. Opa. Né? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada. Vamos dar mais alguns minutinhos. Opa, que bom te ver, Jefferson. Dois anos. Muito bem. Então, vamos dando uns três minutinhos, tá? Aqui, pelo menos, tá? Um pouco menos exagerado, muito frio, né? Eu que sou bastante frio lento, né? Mas, realmente, eu estou apanhando bastante com as alergias. Então, peço licença. E fica meio coriza direto e engasgo na garganta por causa das alergias. Então, então, já está entrando o Nelson, né? Então, já está entrando o Nelson, né? O Nelson, né? O Nelson. Tá, então, eu estou apanhando. Eu peço para que eu não vou ficar um telefone. Isso, tá? Obrigada. Depois, sim, né? Nós vamos ter um momento para perguntas, respostas. Oh, que bom estar vendo você estar cansando, tá? Muito bem. Então, mais dois minutos e aí eu vou efetivamente começar. Já estou vendo. Ah, que bom, estou entrando rapidinho hoje. Mas, ainda bem. Cachorros estão acalmando um pouquinho, né? Entrou um vizinho faz seis meses, talvez. Eu ainda não consegui contar se são cinco ou se são dez cachorros de resgate. Então, fica difícil querer reclamar, né? Porque, pá, né? Eles se casaram, né? Mas, tem hora que eu viro a latição meio desagradável às vezes. Inclusive, isso. Ok. Todos sabem abrir o chat, tá? O Jefferson deu boa noite, tá? Então, mas tem um lado que eu tinha planos de querer preparar algumas aulas gravadas. Só que os cachorros latindo, 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 me prejudica, né? Porque, né? É um sistema de aulas online, né? E eles são rigorosos em relação ao áudio. Então, de repente, tem o cachorro latindo, aí prejudica. Então, não sei como é que eu vou fazer. Então, por enquanto, essa ideia desse projeto tá parada, né? Mas, tem momentos que as coisas fluem e tem momentos que as coisas simplesmente não andam. E nós que vamos fluindo junto e, né? Aquilo que não tá andando, então não vamos por lá. Então, tem um lado muito simples nisto, né? Ok. Então, bom. O que eu queria compartilhar com vocês é um... História zen, um conto zen, tá? E pra gente refletir, né? Primeiro, eu vou explicar por que eu tô trazendo esse conto, né? Desde que eu vim pro sul, eu tô sabendo que tem tido bastante fofoca, no meu respeito. E, nessas fofocas, né? Alguns calúnias, eles podem considerar um tanto graves, né? Então, na minha vida, acontece que eu já fui chamado de tudo. De louca, de esquizofrênica, de não sei o quê, de não sei o quê. Acho que não me chamaram de ladra, né? Também não me chamaram de prostituta, pelo menos isto, né? E eu... Mas olhava no sentido de... Tá, estão me dando importância o suficiente pra falar de mim, né? Independente se estão falando bem ou mal. Estão me dando importância, né? E também sempre tomava a postura de... Quem não deve, não teme. Então, eu tenho alunos fiéis que estão comigo já... Né? Dez anos. Não, mais de dez anos. Já há doze anos, tá? E são pessoas que me conhecem muito bem, tá? Sou ser humano, sim, né? Então, não sou perfeito. E, por mais que eu me ache lindo e maravilhoso, né? Eu não sou perfeito e nem tento ser, tá? Eu abri mão do meu perfeccionismo faz um bom par de anos, né? Custou terapia, sim, tá? Mas, abri mão. Em relação às acusações de esquizofrênico e tudo mais, Ah! Né? Dá licença. Sou psicanalista formada e na formação de psicanalista é obrigatório fazer o seu próprio análise e o seu analista, que tem que ser de categoria chamada didata, tem que dar o seu aval para você receber a formação, para você terminar o treinamento. Então, né? Que psicanálise, principalmente a psicanálise humanista, no qual eu tenho a formação, é baseada num tripé, né? Que é os seminários, então, as aulas teóricas. A própria análise, e os atendimentos supervisionados, tá? Então, nos atendimentos supervisionados, você tem que fazer os 200 atendimentos com supervisão, toda semana, né? O que foi dito, e investigando, não somente o que você, como que você cuidou daquele paciente, paciente, mas também checando o risco daquilo que é chamado contra-transferência, que é quando o terapeuta começa a misturar seus próprios questões na hora de estar atendendo o paciente. e quando acontece contra-transferência, aí a coisa é bagunça, a coisa é mela mesmo, né? Então, é uma coisa um tanto perigosa, né? Então, mas, isso, então, fiquei sabendo que recentemente, estava rolando, sei lá desde quando, mas, né, é que eu recentemente fiquei sabendo com mais detalhes, e isso me lembrou de um contozinho, tá? Então, eu devo ter esse livro já traduzido para o português, mas a minha biblioteca ainda está meio bagunçada, eu não vi, então, eu vou lendo, traduzindo esse texto de inglês para o português, tá? Então, desse livro que é nem me lembro como que traduziram para o português, não vou deixar, mas em inglês para quem se interessa é Zen Flesh Zen Bones. Eu estou escrevendo aqui. E o autor é tá? Bom, então, vai atrás, eu acho que existe versão em português, para quem se interessa, tá? E, para quem lê em inglês, tá aí, tá? Bom, aí, uma tradução bem cru, tá? Deste, deste texto, tá? O título é Ae? Assim? Ok. Is that so? O mestre Zen, Hakuin, era sempre elogiado pelos seus vizinhos como alguém que levava uma vida pura. E morava perto dele uma mocinha japonesa linda cujos pais eram os donos de uma loja de alimentos perto, perto deles, essa loja. Aí, de repente, sem qualquer aviso, os seus pais descobriram que ela estava grávida. e aí os pais ficaram com raiva. E ela não queria confessar quem era o homem. Mas, depois de muito depois de muito briga, por fim, ela citou o nome de Hakuin. Então, enfurecidos os pais foram até o mestre. E a única coisa que ele dizia era ae. Ae. depois que a criança nasceu, a criança foi levada para ele, para o Hakuin. E, até essa hora, ele já havia perdido totalmente sua reputação. Mas, isso não incomodava. E ele tomava, ele cuidava muito bem dessa criança. ele recebia leite, ele obtinha leite dos vizinhos e tudo, tudo que a criancinha precisava. Mas, um ano mais tarde, a moça mãe não aguentava mais. Aí, ela contou para os pais a verdade. Que o verdadeiro pai da criança era um jovem que trabalhava no mercado de peixes. Aí, mãe e pai da menina, na hora, foram até o Hakuin para pedir perdão, para se desculpar profundamente e ir para pegar a criança de volta. E, o Hakuin concordava, estava disposto e ao entregar a criança, a única coisa que ele dizia era ae, 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 é assim? O que que essa história quer nos dizer? Um, para quem está realmente centrado no eixo, eu não me comparo ao mestre Hakuin, tá? mas, para quem está realmente centrado, as coisas acontecem, as coisas acontecem. Então, se alguém quer me chamar de louca, tá. Porque quem fala essas coisas, está falando mais dele mesmo, ou dela mesmo, do que realmente falando de mim. Porque a pessoa que realmente cuide da sua própria dignidade como ser humano, e quem quer se considerar verdadeiro budista, verdadeiro praticante, não vai fofocar, e não vai ficar espalhando acusações, falatórios, que possam prejudicar a reputação de alguém. ao mesmo tempo, uma das vantagens de não estar tão preso ao ego, porque é o ego que se ofende, é o ego que se machuca, mas de estar um pouquinho mais livre deste ego é que estão falando. Então, eu não posso controlar o que as outras pessoas vão achar de mim. porque as outras pessoas vão achar o que eles quiseram de mim. E eu não posso controlar o que a outra pessoa entende de alguma coisa que eu falo ou de alguma coisa que eu escrevo. Esse fica mais marcante quando falamos dos chats, por exemplo, naquilo que eu escrevo num e-mail ou num chat. Porque, pelo menos, na conversa, cara a cara, eu tenho a possibilidade de estar vendo a reação do outro. E uma possibilidade de talvez perceber que, opa, não, peraí, está entendendo mal. Eu posso tentar consertar, mas isso não garante que eu vou conseguir efetivamente levar a outra pessoa a entender a mensagem que eu quero transmitir. e quando é por escrito, um, dois, né? Porque na hora que estamos lendo letras pretas numa tela branca, num computador, a imaginação corre solta. Aí os traumas pessoais, os neuroses pessoais, as preocupações do momento, eu dormi muito mal ontem, então estou já meio estourando, meio sem paciência, a minha tendência é eu vou mal interpretar. porque é muito fácil mal interpretar no preto e branco. Então, por isso que especialmente nos chats, nos messengers, nos e-mails, nós temos que tomar muito cuidado, ficar muito atento. será que o outro está entendendo mais ou menos aquilo que eu estou tentando dizer, que eu estou procurando comunicar? Porque mesmo quando é cara a cara, não é fácil. Se por acaso, por causa de traumas do passado, porque sempre quando quando estamos falando com alguém ou mesmo quando estamos lendo não, quando eu estou escrevendo, seja no computador ou se eu estou falando, eu tenho imagens na minha mente, eu tenho associações com histórias da minha vida, então associações com o que está acontecendo nesse momento no ambiente, associações com quem está online ou com a pessoa que está na minha frente, se uma pessoa com quem eu tenho tido um relacionamento profundo e feliz, muito gratificante e positivo para mim, então vou falar mais solto, esse é uma pessoa com quem eu tenho tido pouco relacionamento, pode ser que eu fico um tanto mais tímido, um pouco mais reservado, eu não vou me sentir tão aberto para estar falando de coisas bem íntimas minhas, coisas pessoais, vamos dizer, apesar do fato que no geral, sim, são uma pessoa razoavelmente aberta, mas mesmo assim, tem diferenças, né? Mas, quando é cara a cara, eu tenho chance de ver se a pessoa entendeu ou não entendeu, mas às vezes, quando a pessoa não entendeu, mal interpretou, às vezes, a pessoa, a outra pessoa se fecha para qualquer conversa, negociação, peraí, não era isso que eu estava dizendo, não é? E aí que eu estava me referindo outro dia, quando eu falei, aí a pessoa entra na birra, chute balde, vai embora, furioso comigo, amigo, e eu estou lá, mas peraí, não foi isso que eu disse? O que foi? O que aconteceu? Então, parte do nosso desafio em todos os relacionamentos, é de manter a calma. É de literalmente manter a calma. não é que vão ter que ir ao extremo do racoinho, de levar a acusação de ser pai de uma criança e tá, então tá, adota criança e vai criando, mas, essa tranquilidade com a qual ele lidou com a situação, não é? Então, como que mantemos essa tranquilidade, em lugar de ver esse ego? Como? Como tá falando isso de mim? Não é? Porque, de certa forma, na hora de estar rolando fofocas, tem um lado que ficar com raiva é pior defesa possível, não é? Porque aí começa, acaba, bom, uma das frases que rola também, nem diz, ah, onde tem fumaça, deve ter um fogo. Nem sempre é assim. Pode ter alguém tentando fazer um fogo, não é? mas, gato, tá fazendo barulho, eu perdi o fio da meada. Eu vou me desculpar. tentando voltar hoje, voltar a linha de pensamento que eu dava, não é? Novamente, ficar com raiva, responder com raiva, só seria meio que jogando gasolina em cima de uma situação onde alguém, por algum motivo, está tentando criar um fogo. E se a pessoa já acendeu o fósforo, jogar gasolina, é a pior coisa que eu posso fazer. Então, novamente, eu volto para aquela de quem não deve, não teme. porque tem hora que não, então, comprova, por favor. Comprova. Baseado em que estão falando isso, aquilo? Onde está o diagnóstico psicológico feito por testes, formalmente? onde está a prova? Mas, no caso, também, para mim, era tão sem importância que, ah, nem me preocupei em querer cobrar qualquer tipo de prova. Deixe falar, deixe falar, um pouco naquela, estão falando de mim. estão me dando importância. E, às vezes, sim, quanto mais a gente aparece, quanto mais a gente atrai também as pessoas que criticam, as pessoas que não gostam, as pessoas que ficam com inveja, com raiva, com sei lá o quê, ou que estão lá snobando, criticando, botando os defeitos, que, ah, falou errado, fala com sotaque, mas quem acha que é? Ah, sempre vai ter. Eu nunca vou agradar gregos e fraianos. eu nunca vou agradar todas as pessoas. Da mesma forma que, por mais que eu busco aprofundar a minha prática, ampliar a minha prática, gostar de todos, fica, continua um baita desafio. porque tudo bem, eu gosto muito das pessoas que estão aqui aparecendo nas imagens na minha frente, não é? Yes! Mas existem pessoas no mundo, sim, que eu sinto muito, eu tenho muita dificuldade em gostar do Trump. é um trabalho para mim conseguir ver ele como um coitado perdido na ignorância digno de receber as minhas orações e votos para paz e tranquilidade. É um trabalho. Porque cada dia ele apronta mais um. Então, vira o exercício espiritual. Eu tenho certeza que muitos concordam com figuras aqui no Brasil também. Então, mas a nossa prática é justamente isso. Então, quando eu faço as orações, eu procuro incluir todas essas figuras. Talvez eu não cito os nomes, mas a função eu faço. De pedir os pensos e sabedoria por todos os governantes. Então, fica o convite, sim, vai estar começando a acabar o tempo. Tem 10 minutos, já vi o aviso. a prática bom para cada um pegar seria a prática da bondade amorosa. Então, que é cultivar bondade amorosa para todos é um exercício progressivo e para todos, inclusive para si mesmo. Tá? Chega, né? Começa com seres fáceis de gostar para você e vai para, né? Ser algum ser, alguma pessoa com quem você tem dificuldade e da forma que eu ensino em seguida vai para si mesmo. Porque para muitos de nós, a pessoa mais difícil para a gente amar de verdade e aceitar de verdade é nós mesmos. Tá? Então, parte da nossa prática é de aprender realmente a aceitar e gostar de nós mesmos. Ok? Bom, então, convido perguntas, comentários, tá? Eu estou lendo aqui agora. Obrigada, Jean. Tá? Eu vou te falar, tá? Isso, boa noite a todos, aceitação. Aham. Isso, né? Também tenho dificuldade com outro Karine, bem parecido, né? Ok. Sim, né? E realmente, vamos cultivando nossa prática, ampliando nossa capacidade de acolher. Isso não significa se fazer de tapete, de capacho. tá? Então, não mistura os dois, por favor, tá? Mas aí é papo para outra hora, tá? Algum comentário, partilha? Alguém gostaria de colocar, abrir o microfone, pode falar. Ah, ok, tem uma pergunta boa aqui. ter pena é a mesma que ter compaixão? Não. Não, não, não. Pena tem um aspecto meio que de cima para baixo. Ai, coitado. Uma parte de mim tá olhando de cima para baixo. Tá? Enquanto que compaixão tá muito mais no sentir com, né? Com paixão. Paixão geralmente acaba sendo interpretado como sofrimento, né? Como sofrimento do Jesus Cristo na cruz, né? Paixão de Cristo. Mas, ao meu entender, a minha interpretação, eu olho também que nós temos, né? Eu tenho nem quantas pessoas têm paixão pelo futebol, né? Então, que examem, são apaixonados pelo futebol. Ou, eu tenho paixão, eu sinto paixão pelo meu marido, meu parceiro, meu namorado, né? Então, então, aí que é o lado positivo do paixão, né? Então, para mim, né? Esse paixão é sentir, né? E com, com paixão, sentir com o outro. É um pouco diferente de empatia, tá? Porque ele ainda tem um reconhecimento de eu e o outro, tá? E o problema de empatia, às vezes, a gente começa a sentir com, como se fosse a mesma pessoa, tá? Em lugar de ter centramento, porque compaixão, ele é um, uma das asas da nossa prática, enquanto que sabedoria é outra. Então, se a compaixão está sem sabedoria, não é verdadeira compaixão. Como também, se a sabedoria está sem compaixão, não é verdadeira sabedoria. Os dois juntos. Ok? Tá? Deu para entender? Obrigada. Isto. Sim. Os méritos da prática são para todos os seres e não somente os sencientes. Porque isso já está criando uma dualidade de seres sencientes, seres insencientes. Então, desejo tudo de positivo para os seres sencientes e as outras, ah, esquece. Tá? E quem somos nós para afirmar que o átimo não tem sentimentos? Que a pedra não tem alguma sensação? Quem somos nós? Tá? Você tem os conceitos de Gaia, do planeta Terra, com alguma espécie de ser vivo. Então, aí, eu não coloco nunca esses seres sencientes. Para todos os seres, enfim, do papo. Tá ok? tá? Mas, essa é a minha maneira de enxergar. E, igualmente, para os governantes. Igualmente. Porque, de certa forma, são eles que mais precisam. Muitas vezes, a pessoa difícil, complicada, é uma pessoa que precisa de compaixão, precisa de amor. Às vezes, precisa de amor duro, a chamada, que coloca limites, que ensina, que coloca, né, isso, eu aceito, o respeito, mas isso, ah, ah. Tá? Então, muitas vezes, são pessoas extremamente infelizes. e eu considero o Trump uma pessoa miserável de sofrido, não é? Com toda a postura que ele faz. Não, não, não. Ele não está nada feliz. Ok? Sim, muito obrigada. Tá bom? Então, tem tempo por mais uma pergunta? Nós temos três minutos, dois minutos e meio. Eu acho que não tem tempo, tá? Então, vamos botar as mãos, palma com palma. Que os méritos em nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente nesse momento de crise mundial, para os doentes e os falecidos de coronavírus e proteção para todos os trabalhadores no chamado Línea da Frente, que estão nos ajudando. Que todas as pessoas que estão sofrendo de isolamento social sejam protegidos e apoiados para aguentar os desconfortos. Para que todos nós juntos possamos alcançar o caminho de Buda. Muito obrigada e cuidem-se bem. Cuidem-se bem. Ok? Então, vou encerrando transmissão e deixa Boa noite para todos e até hoje é terça. Hoje é terça? Até quinta-feira. Tá bom? Muito bem. Até. Bye, bye. Encerrando. Tchau. 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 O que é isso?